salve nerds galera esse vídeo é muito descontente cara para mostrar realmente meu descontentamento com a warner e cara na moral disney só compra de ser pelo amor de deus compra de ser salvo os cara porque não aguento mais ver isso cara essas notícias da warner da dc tá dando problema já não aguento mais sério não aguento eu tô chorando ah vamos começar falando sobre o monstro do pântano então se inscreve no canal e para ajudar bora para o vídeo começando com o cancelamento de monstro do pântano eu não acredito nisso não acredito nisso eu ia trazer esse vídeo ontem tá só que eu tava vendo o show do slipknot e fiquei vendo depois da live da e3 desculpa por existir né cara cara da mora se você perdeu aquela live nossa cara você perdeu um show e tanto além de que tinha muito brasileiro ver no líquido que não tinha cara surpresa gostei gostei enfim o negócio que é a morte do pântano e cara por que cancelar a morte do pântano tá ligado olha siga só o rumor que tá tendo aí é um rumor tá é de que a warner considerou um erro fazer um serviço de streaming só da dc tá eles queriam fazer um serviço de streaming da própria warner como se fosse a disney plus né eles queriam fazer ali um disney plus da warner só que como a dc já tinha seu seu próprio serviço né separado só deles eles decidiram cancelar o projeto só que para cancelar o projeto eles precisavam cancelar também o monstro do pântano tá de sacanagem comigo fora que teve alguns agora eu fico tudo na cara o humor também aí algumas teorias de que eles estariam aí tendo dificuldades orçamentais também no projeto mas o negócio já tava pronto ficou ali né tá direitinho e tal eles falaram agora que eles vão passar só a primeira temporada não vai ter segunda temporada que eu acho um erro eu já expliquei aqui cara é para mim a melhor série até agora que a dc já fez cara uma produção assim extremamente fiel e funcional como nos quadrinhos sério a pegada exatamente igual os atores são até que fazem um bom trabalho um bom trabalho o monte do pântano tá insano pouquinho que ele apareceu no piloto já nossa fez um ao e do caramba então cara pô os cara tem aqui um ouro na mão mano que isso os cara não vão usar não 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 é possível não é possível que até algo muito errado nessa história é algo muito errado nessa história e o diretor que faz o mostro do pântano que é o james one ele fez alguns filmes aí muito bacanas que vocês já devem ter visto e mesmo assim cara os caras simplesmente chegaram e jogaram tudo por alto próprio o próprio james one não sabia desse cancelamento ficou sabendo depois assim tipo como é que você não fala para o seu funcionário tá ligado que foi cancelado o bagulho cara descobriu por fora coisa bizarra cara é a maior trepação a maior pontaria a falta de planejamento é bizarra né cara muito esquisito isso cara não faz sentido tem algo muito errado com a ordem é desse é muito errado não é hoje hoje eu acredito firmemente que tem algo errado na moral bom para o vídeo não ficar curto é só para estressar mais vamos falar aí também sobre um rumores aí e sim tá sendo tratado como rumor até o momento que eu estou fazendo esse vídeo e seria aí a saída do esra milen eu acho que assim fala não sei como é que fala o nome do garoto que ele é o flash na no cinema né cara foi um flash que o pessoal curtiu apesar de estar num filme que a galera não curtiu tanto mas o garoto fez um bom trabalho as melhores cenas praticamente todas elas têm flash todas elas têm flash e ele vai ser substituído assim também da dane-se né a gente fez o garoto aí se dane né vamos fazer outro todo dia tem uma merda e aí eles vão chamar de aí também tem rumor de que seria o lucas tio e ele faz aí o destructor no no x-men aí e eles estariam pegando ele para fazer o flash ele parece o barry allen pra caramba pelo menos isso né tem que ter alguma coisa boa aí é uma flor que nasceu do meio da merda mas cara não precisava substituir o garoto porra fala sério e fora que o filme do flash já tá aí ó tá arrastando tá arrastando era para o flash sair se eu não me engano esse ano o filme só deve sair sei lá dois mil e vinte e um esse negócio aí se não for adiado de novo aí eu falo cara pra que isso cara tá uma tá uma falta de organização na warner é a maior putaria que eu já vi pelo amor de deus cara alguém salva eu tô com pena da dc sério eu tô começando a ficar com pena tô começando a achar que sabe o erro é todo da warner já tá nesse ponto tá ligado tá horrível isso meu deus do céu marvel por favor compra aí cara como superman compro batman faz um crossover aí com os vingadores tá ligado porra cara na moral não cara não não aguenta cara estão matando aí vários heróis importantes não faz isso não cara meu deus o que vocês acham cara desse salseiro aí que tá rolando nessas curtiram vocês não curtiram obviamente alguém não vai não é possível todo mundo alguém vai curtir isso por favor alguém vai curtir isso pelo amor de deus é caos isso aqui ó enfim comenta aí que vocês quiserem cara dessa opinião se quiser compartilha também aí enfim escreve aí cara eu vou ficando por aqui valeu nerds fui